Mais um capítulo, vem pra cá, Thaís, por favor. Esse eu vou chegar até perto pra saber. É barraco? Ih, barraco real ainda. Eita, nós então vamos acionar o nosso Felipe Killing, correspondente internacional, que trouxe a informação de que é um dos barracos comparados ao quê? A época da princesa Diana, um dos mais graves, uma das maiores crises da realeza britânica nos últimos 30 anos. Felipe Killing, fica com a gente aqui, já trazendo as informações ao vivo já já, porque antes tem um material que o próprio Killing preparou, por quê? Além do documentário que foi lançado agora há pouco e deu o que falar, também há agora a previsão do lançamento de um livro. Ih, conta pra gente, vai Killing. Tem sido uma lavação de roupa suja pro mundo todo dele. São acusações de racismo, complô, gritaria e, na mais recente revelação, até agressões físicas. O livro, escrito por Harry, será lançado oficialmente no próximo dia 10, mas já pode ser encontrado em algumas livrarias na Espanha. A autobiografia tem o título de Spare, suplente em português, e promete trazer histórias inéditas. Harry revela que, em 2019, teve uma discussão calorosa com o irmão. William teria chamado Meghan Markle de difícil e rude. Harry saiu em defesa da esposa, dizendo que o irmão estava usando a mesma narrativa da imprensa. Segundo Harry, William, então, o agarrou pelo colarinho e o jogou no chão. Ele diz que caiu em cima de um pote e que ficou com cortes e hematomas nas costas. Além do livro e de um documentário lançado agora em dezembro na maior plataforma de streaming do mundo, neste fim de semana vai ao ar aqui no Reino Unido uma entrevista exclusiva que Harry concedeu a um canal de televisão. E vem mais polêmica por aí. Num dos trechos divulgados, Harry diz que deseja ter o pai, o rei Charles, e o irmão William de volta, mas como família e não instituição. O Palácio de Buckingham tem adotado a estratégia de não se manifestar. É um período complicado de transição, depois da morte da rainha, em meio aos preparativos para a coroação de Charles, no dia 6 de maio. Agora eu quero saber do Felipe Killing se dá para ter a família de volta separado da realeza, porque, pelo visto, chegou a um ponto que não dá mais para voltar atrás, né, Killing? Bom dia para você. Bom dia, Thaís, Jotapeia, a todos que nos acompanham. É justamente essa linha de raciocínio dos comentaristas da monarquia britânica. Aqui não tem mais volta. É uma ruptura realmente muito forte, porque o Harry lançou esse livro, que é bastante polêmico, um documentário numa plataforma de streaming, deu uma entrevista bastante bombástica à apresentadora americana Oprah Winfrey. E esse livro também traz outras histórias inéditas, como, por exemplo, o Harry afirma que durante o tempo que serviu o exército britânico no Afeganistão, matou 25 pessoas. Ele conta também o momento em que ficou sabendo da morte da mãe, a princesa Diana, e diz que o pai dele, na época, o príncipe Charles, hoje rei, foi bastante frio e nem o abraçou. Ele revela também o uso de drogas, como maconha, cocaína, cogumelo, e tem também o polêmico episódio de quando ele se vestiu de nazista numa festa à fantasia. E ele tira um pouquinho o dele da reta, falando que perguntou para o irmão William e a esposa, Kate Middleton, se ele deveria usar a fantasia, e os dois disseram não, pode ir, use essa fantasia. Então o livro vai ter o lançamento oficial global no dia 10, na próxima terça-feira, mas algumas livrarias da Espanha acabaram errando e abriram as caixas e começaram a vender. Então já tem muita gente com esse livro em mãos. E por aqui dizem que é mais uma polêmica muito forte dentro da monarquia britânica. Eu acho que os roteiristas da série The Crown estão aí com emprego garantido pelos próximos anos, porque é uma polêmica atrás da outra. Haja temporada para dar conta de tudo isso.